Olá, eu queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela Junior Empresa de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, para poder gravar este vídeo e, no fundo, poder transmitir-vos algumas ideias, algumas impressões sobre o período que estamos a viver e que é um período dramático, um período de crise de saúde gravíssima e que vai ter consequências enormes, vai ter implicações enormes sobre a economia. Ora, esta crise de saúde gravíssima é uma crise que afeta todo o mundo, que está a levar ao shutdown, ou, se quiserem, ao lockdown, quase total da economia global como remédio para tentar conter o contágio do Covid-19, enquanto não é descoberto um tratamento eficaz ou uma vacina. Portanto, estamos em presença de um choque externo, em resultado do qual o mundo se verá confrontado com a maior crise económica de que há memória nas últimas décadas. Talvez ao nível do que se passou durante a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial e fazendo até com que crises anteriores, que nós já achávamos que eram graves e foram graves, como a crise do Subprime, 2007-2009, que deu origem depois à crise das dívidas soberanas, 2010-2011, dizia eu, que essas crises possam ser consideradas, isto entre aspas, claro, brincadeiras de crianças. Só para termos uma ideia do que é que estamos a falar, durante os três anos que tivemos recessão em Portugal, 2011 a 2013, a quebra do produto foi de 7%, quebra acumulada. Pois bem, na situação que estamos a viver, o Fundo Monetário Internacional e a OCDE têm estimativas que apresentaram recentemente, que identificam uma, enquanto se mantiver este lockdown da economia, uma quebra no produto anual de cerca de 3%, é estimativa no caso do FMI, portanto, por cada mês que passa o PIB anual cai 3%, por cada mês em que estamos nesta situação, e no caso da OCDE estima que serão, em média, cerca de 2%. Portanto, por cada mês de lockdown, o que estamos a falar é uma quebra no PIB anual de ser entre 2% a 3%, grosso modo. Bom, imaginemos que é um trimestre. Um trimestre poderemos ter uma quebra do PIB anual entre 6% a 9%, só por força deste lockdown. Mas como houve uma quebra abrupta na atividade, e é assim que se inicia o lockdown, e depois a retoma não será certamente uma retoma em V, nem será uma retoma em U, é capaz de ter uma retoma mais próxima, passa a publicidade do símbolo da Nike, em que se cai e depois cai-se abruptamente, e depois há uma retoma vagarosa, lenta, então teremos efeitos diretos, o tal lockdown, e depois os efeitos indiretos, que são a retoma, uma retoma lenta. E, portanto, eu diria que a quebra do PIB prevista para este ano poderá, claramente, atingir os dois dígitos, ou ficar muito próximo disso. E, portanto, isto apenas num ano. Recorde-se, nos anos de 2011 a 2013, quando estivemos em recessão e a Troika esteve em Portugal, tivemos uma quebra acumulada do PIB de cerca de 7%. E, portanto, só para vermos a dimensão da crise económica que estamos a viver, e que não tem nada a ver, de facto, com crises anteriores, que vai ter, certamente, consequências que, nesta altura, ainda são imprevisíveis a todos os níveis, consequências ao nível económico, ao nível social, com o disparar do desemprego, e de situações gravíssimas, e ao nível político. Neste contexto, e esta é uma ideia que eu queria, também, enfatizar muito, neste contexto, não há ninguém, não há nenhum país, não há nenhum continente, a quem possa ser a sacadas responsabilidades. E, portanto, é uma situação em que não existe moral hazard, que os economistas definem como moral hazard, ou risco moral, em que há países que, de facto, tiveram opções ou tiveram políticas que levaram a situações económicas, financeiras e sociais mais complicadas. Portanto, não há risco moral, nem estou a ver que existam aqui pressões inflacionistas que estejam escondidas ao virar da esquina. Não me parece. Porquê é que eu estou a enfatizar estes dois pontos? Porque, e é aqui que eu quero chegar, é que, com a dimensão do fenómeno a que estamos a assistir, só há uma forma de manter a economia viva, ou seja, estamos a falar de pessoas e de empresas, para que ela esteja pronta quando surja a retoma, seja lá quando for que isso acontece. E essa forma é a injeção de liquidez quase limitada na economia. Ligar a economia à máquina. Evidentemente, só os bancos centrais, em estreita coordenação e colaboração com os governos, podem, de facto, proporcionar uma tal opção. Ou seja, poderão conduzir uma tal política. É isso que, por exemplo, a Reserva Federal já tem vindo a fazer nos Estados Unidos, em estreita colaboração com o governo norte-americano, e é também isso que o Banco de Inglaterra tem vindo a fazer no Reino Unido, em estreita colaboração com o governo britânico. Estamos a falar de dois casos. Passemos agora para a União Europeia. E, nomeadamente, a Zona Euro. Como é que fica a Zona Euro? E Portugal? E Portugal? Portugal pertence à Zona Euro, como se sabe. Portanto, a emissão de moeda não compete ao Banco de Portugal, tal como acontecia até a final dos anos 90, quando tivemos o escudo como nossa moeda. Agora temos o Euro. Essa emissão de moeda pertence ao Banco Central Europeu. É uma responsabilidade do Banco Central Europeu que emite moeda para os 19 países da Zona Euro. Esses 19 países têm níveis de endividamento diferentes, muito diferenciados. Uns têm a mais, outros têm a menos. Portugal, é sabido, é dos países que têm dívida pública mais elevada, em porcentagem do PIB. Já é inferior a 120%. Aqui há uns anos chegou-se a ser superior a 130%. Portanto, houve aqui um trabalho de redução do endividamento público, quer ao nível da dívida pública, quer ao nível do déficit. Mas continuamos com níveis de dívida muito elevados. E é também o caso da Itália, por exemplo. E, portanto, se nós, se nenhum país da Zona Euro dispõe de política monetária autónoma, se cada país atuar por si só, com a quantidade massiva de recursos que tem que ser injetada nas economias, então, os países mais endividados, e recordo que Portugal pertence a este grupo, digamos que poderão não morrer da doença, mas poderão morrer da cura. Porque quando a epidemia estiver controlada, bom, então aí poderemos ficar com um tal montante de dívida, novamente, que haverá um qualquer analista financeiro que está em Londres ou Nova Iorque, vai olhar para estes países, vai alertar os investidores que é arriscado investirem neles. Qual é o resultado? O resultado é que as taxas de juros começam a subir e o crédito começa a fechar-se. Ora, onde é que já vimos isto? Recordem-se, isto poderia bem ser uma reprise de 2010-2011, com um resgate a bater-nos à porta, e doses adicionais massivas de austeridade. Mas, cá está. Sucede que nos últimos 7 a 8 anos, desde que começámos o programa de ajustamento, ou seja, quando a Troika chegou a Portugal em 2011, a verdade é que nós temos vindo a reduzir bastante os nossos níveis de endividamento, quer no déficit público, quer na dívida pública. E, repare-se, até no ano passado, 2019, registámos o primeiro excedente das contas públicas em democracia. Foi um resultado histórico, mas que prova que, de facto, nós tivemos, nos últimos anos, a tentar corrigir, e a corrigir, não foi tentar, foi a corrigir, um endividamento que, de facto, acabou por gerar a crise de 2010-2011, um nível de endividamento muito elevado, com os mercados a fecharem-se, não nos emprestavam recursos suficientes para nos financiar, à medida das nossas necessidades, mas corrigimos essa situação. Bom, agora somos confrontados com um choque externo, nós e todos os outros países do mundo, e também na Europa, na zona euro, e, portanto, qual é a solução que precisamos? A solução que precisamos, que todos os países precisam, porque ninguém tem responsabilidade, ninguém tem culpa desta situação, é uma solução que não sobrecarrega os balanços dos respectivos países, ou seja, que não aumente o endividamento de cada país. Isto só pode ser feito com solidariedade ao nível europeu, porque, lá está, nós não somos, Portugal não é como os Estados Unidos, tem um banco central, e tem, que se pode coordenar com o respectivo governo, ou como o Reino Unido, a que já a referi, ou como a Suíça, ou como outros países, o Japão, etc. Estamos na zona euro, é bom, é positivo estarmos na zona euro, mas a verdade é que a zona euro também tem que se mostrar à altura das suas responsabilidades. E, portanto, esta solidariedade europeia precisa-se. Vem a ela sob a forma de euro bonds, sob a forma de corona bonds, ou seja, o que é que isto quer dizer? Mutualização de dívida europeia, emitida pelo mecanismo europeu de estabilidade, por exemplo, mas sem condicionalidade, porque aqui não há moral hazard, ou seja, não há risco moral, e é uma dívida que, no fundo, acabará por ser comprada, quer por investidores, e, portanto, poderá ser reembolsada. Por exemplo, uma dívida emitida a muito longo prazo, 20 a 30 anos, poderá ser reembolsada tranquilamente, com parcelas a serem retiradas do orçamento comunitário, ou, então, poderá ser comprada pelo Banco Central Europeu. Eu confesso que prefiro uma outra solução que é a mais simples. Esta solução funcionaria, atenção, neste é aquilo que acabei de referir, mas prefiro outra que é a mais simples, que é a injeção direta de liquidez por parte do BCE nos países da zona euro, proporcionalmente, e em doses massivas. Ou seja, o BCE emite moeda e entrega essa moeda aos Estados, para que eles possam acudir, possam distribuir esse montante, de forma justa, por todos aqueles que são afetados pela crise. Ou seja, pelas empresas e pelas pessoas. Isto é o chamado helicopter money. O dinheiro atirado de um helicóptero para a economia, mas aqui teria que ser para uso exclusivo de medidas de combate aos impactos negativos resultantes da pandemia. E é só por ser uma situação excepcional que eu defendo esta medida. Eu e muitos outros colegas economistas, alguns com uma reputação muito elevada, e que o têm vindo a defender nos seus escritos académicos, porque, de facto, nós estamos perante uma situação excepcional. E, portanto, aquilo que a teoria económica estipula, que é a monetarização, o financiamento, se quiserem, o financiamento dos déficits e das dívidas públicas, não deve acontecer por parte dos bancos centrais. Isto é verdade, em tempos normais. Mas a verdade também é que nós não estamos a viver tempos normais. Nós estamos a viver tempos verdadeiramente excepcionais. E para tempos verdadeiramente excepcionais, dos quais ninguém pode ser responsabilizado, também se exigem medidas excepcionais. Claro que eu há pouco disse a injeção de liquidez quase ilimitada. Bom, é evidente que terá que haver um limite, mas um limite que permita aos diferentes Estados acudirem aos diferentes governos, acudirem às situações complicadas que já se estão a viver nas respectivas economias. Portanto, eu estipularia um montante máximo, digamos, de 20% do produto de cada país, que é, reparem, vou dar como exemplo os Estados Unidos, que tiveram um primeiro pacote de ajuda à economia, um pacote que vem quer de política orçamental, quer de política monetária, portanto, quer de governo, quer de reserva federal, que atingiu o 2 trillion dollars, ou seja, os nossos bilhões, 2 bilhões de dólares ou cerca de 10% do produto norte-americano. Depois já foi complementado com um segundo pacote que dobrou esse valor. Portanto, passámos para 20% do produto. E, atenção, já se fala até num terceiro pacote que pode ir mais além, pode chegar a mais 10 pontos do PIB, portanto, chegando a 30% do produto. Eu aqui estou a falar em 20%, parece-me uma boa referência. No caso de Portugal, poderia ultrapassar 40 mil milhões de euros em caso de necessidade, repito. E aqui, eu sei que me vão perguntar a questão, que me vão levantar a questão, mas os estatutos do BCE permitem esta flexibilidade, esta possibilidade? Bom, eu diria que nos, quando nos encontramos em situação de calamidade, em situação de extrema necessidade, como é o caso, mais importante do que se os estatutos permitem ou não permitem, e se não permitem, muda-se os estatutos. Então, é existir vontade política, é existir solidariedade. Porquê? Porque para grandes males, grandes remédios. E, portanto, o que eu defendo é que este é o tempo de ligar as rotativas em Frankfurt, 24 horas sobre 24 horas, imprimir moeda, distribuí-la pelos países. É tão simples quanto isto. Haverá, isto é, a monetarização dos déficits e das dívidas? Sim, sem dúvida. Que a teoria económica não recomenda, repito, para tempos normais, mas não estamos em tempos normais. Que consequências negativas é que daqui poderiam adivir neste contexto? Não as encontro. Pressões inflacionistas? Não as vejo neste contexto. Repito. Consequências positivas. Manter as empresas e as pessoas ligadas à corrente, ligadas à máquina e prontas para trabalhar quando chegar a hora da retoma. Mais, como já referi, moral hazard ou risco moral. Também não existe neste caso. Portanto, se não é nesta ocasião excepcionalíssima que a Europa a que pertencemos e a que é bom pertencermos adota medidas excepcionalíssimas e se mostra solidária, então, quando é que isso vai acontecer? Sinceramente, não sei, mas o que sei é que se se mantiver esta relutância em atuar de uma forma semelhante a esta que propus, eu diria que é o próprio projeto europeu que fica em causa. Ou seja, a Zona Euro e a União Europeia podem ficar em perigo se não se mostrarem à altura desta crise. Se não houver solidariedade a um nível supranacional, que é o único que pode interessar aos Estados membros que não dispõem de política monetária autónoma, também estão limitados na política orçamental, embora esses limites tenham sido flexibilizados, mas aqui o ponto é que a solução não pode passar por um aumento do nível de endividamento dos Estados membros, porque se não dentro de pouco tempo vamos cair numa crise de dívida novamente como tivemos em 2010-2011 que levou a um resgate. Ora, é isso que nós temos que evitar e se isso não for evitado eu tenho a certeza que cairemos em sarilhos económicos, sociais e mesmo políticos muito maiores porque aí é o projeto europeu que fica em causa e com o projeto europeu colocado em causa isso pode ter consequências absolutamente desastrosas não é só para Portugal nem para a Europa é a nível global é isso que se pretende evitar portanto solidariedade precisa-se a Europa precisa de se mostrar à altura da situação e da crise que estamos a viver muito obrigado era isto que tinha para vos referir espero que possamos atravessar este período muito complicado da melhor forma e o mais rapidamente possível muito obrigado e aí Obrigado.